Galerinha, eu sou Valmi Sales do canal Garage Orgânica. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto excelente. Nós vamos mostrar como fazer a terra vegetal aí 0800 sem gastar nada. Mas antes de mostrar o projeto para vocês, se puder, deixa aquele joinha para nós aí, se inscreve no canal, aciona o sininho ao lado para estar recebendo todas as notificações. Não se esqueça, pessoal, de compartilhar esse vídeo, esse projeto com amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E também seguir nossas redes sociais que vão ficar linkadas aqui embaixo. Você fazendo assim vai ajudar no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhadinha no projeto? Vem comigo! Bom, galerinha, voltamos aqui com o nosso projeto de hoje. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos ensinar vocês a fazer a sua terra vegetal aí na sua casa de graça, no 0800. Primeiro, pessoal, eu quero falar para vocês aí a diferença de terra comum, terra vegetal e substrato. A terra comum, pessoal, é aquela terra que você pega nela assim, não tem substância ali nutritiva, né? É uma terra que não é uma terra nutritiva. Você vê que é uma terra bem pobre, é de nutrientes. Então, essa é uma terra que você encontra em qualquer lugar, na beira de uma estrada, em qualquer terreno aí próximo da sua casa, terreno baldio aí, que alguém vai construir uma casa no futuro, mas só permanece com ele limpo ali. Então, é uma terra comum. Beleza! A terra vegetal, galera, é aquela terra que você encontra aí nas matas. Ou, nem que não seja em uma mata muito longe da sua casa, mas é um terreno grande aí, que tem muitas árvores grandes, até mesmo que tem frutos, que fica... É como se fosse assim mesmo, como eu estou falando, uma espécie de uma mata. Então, galera, essas folhas, frutos, quando caem na superfície aí da terra, vai formando uma camada e elas vão se decompondo ali junto com as fezes de animais que passam por ali, o xixi de animais. Então, ela vai formando uma camada ali e vai se decompondo e vai ali penetrando essa substância aí na terra. Então, o que acontece? Você vai num local como esse aí, numa mata, você vai retirar essa parte de cima, essas folhas de cima e vai cavar ali cerca de 10, 15 centímetros, 20 centímetros no máximo. Você vai encontrar essa terra vegetal rica em nutrientes que a sua planta vai não só gostar, mas como necessita também. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. É a diferença da terra comum para a terra vegetal. E o substrato? O substrato, galera, é o produto da decomposição dessas folhas aqui. Quando essas folhas passam, as folhas, frutos, tudo que mistura com essas folhas aqui que elas se decompõem, então forma esse substrato. Então, ele é diferenciado por isso. Ele é o resultado de uma decomposição desses folhas, de legumes, de frutos e até mesmo de cocô de animais que caem nas folhas ou que até mesmo você pode juntar isso aqui e deixar decompor. Então, é esse resultado que chamamos de substrato. Ele é muito rico, tem todos os nutrientes aí que você vai precisar aí para colocar na sua planta para ela ser bem sucedida. Beleza? Então, está aí a diferença da terra comum, da terra vegetal e do substrato. Aí você diz, tá, então como eu vou conseguir fazer essa terra vegetal na minha casa? É muito simples, galera. Então, o que é que você vai fazer? Você vai em um terreno baldio aí ou próximo aí da sua casa ou até mesmo pega aquela terra sua aí que você já plantou aí várias vezes aí. Você viu que ela está fraquinha, não está produzindo mais com essa daqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Olha bem como é que está essa terra aqui, ó. Está vendo, ó. É uma terra, galera, que está sem nutriente mais, ó. Cheio de raízes mortas já. Você vê que você pega nela assim, ó. Você aperta assim, ó. E ela... Você percebe que não tem... Não tem nenhum tipo de nutriente mais porque já está cansada, né. Ela fica como se estivesse, assim, lavada. Então, galera, o que é que você vai fazer aqui para... Olha lá. A ideia até é que você... Sei lá, passe numa peneira aí, mas... Não há tanta necessidade. Aí o que é que você vai fazer, pessoal? Você vai agregar valores a essa terra aqui. Você vai fazer o quê? É... Você pode pegar essas folhas aqui, ó. Pode passar num... Sei lá, num triturador. Ou deixar como eu fiz aqui, ó. Olha o tanto que eu tenho aqui, galera. Nessa caixa aqui, ó. Isso aqui tudo são folhas que se decompõem. Aproximadamente um ano, galera. Que eu peguei folha desse tipo aqui, ó. Na empresa onde eu trabalhava. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei, enchi essas caixas. Tem mais aqui, ó. Não sei se dá para você ver aqui, ó. É... Aqui atrás de mim. Aqui atrás tem mais caixa. Então eu enchi umas caixas como essa aqui, ó. Aí fui colocando uma camada de folha. E uma camada de terra. E dava uma molhada pouca. Outra camada de folha. Outra camada de terra. Beleza? Aí quando encheu. A última eu coloquei de terra. Normal. E o que é que aconteceu? Aí eu ia virando. De... Sei lá. A cada 10, 15 dias. Eu dava uma virada nela. Para quê? Para ir oxigenando aí. Para ficar bem legal. E o que acontece, galera? Depois de... Aproximadamente por 6 meses. Ela já estava assim, ó. Já estava bem fininha assim, ó. Você vê que está mais... Olha a diferença, galera. Olha a diferença. Dessa terra para essa daqui. Está preta. Mas essa terra é essa, ó. Mas essa daqui. Dá para vocês ver aí, ó. Que é cheia de... É mais é folha, né? É bagaço de folha, ó. Do que... É uma terra leve. Não é uma terra pesada assim, ó. É uma terra leve, macia, ó. Você pega nela assim. Ela é macia. Então, pode... Você pode fazer... Pode triturar ela. Ou fazer esse processo que eu fiz aí. É mais demorado. Você vai esperar de 6 meses em diante para ela ficar dessa forma aqui. Mas vai ficar. Ou então, você tritura ela e põe aqui que vai dar legal também. Aí você põe aí uns 30% dessas folhas aqui, ó. Como eu vou fazer aqui. Olha a diferença, ó, galera. Ó. As folhas já estão todas apodrecidas. Você pega assim, ó. Aí você põe uns 30% dela, ó. Pedaço de pau. Os pau já estão, ó. Tá vendo, ó. Se der o que eu põe, galera. Isso é... Isso aqui é... É rico isso aqui, ó. Para as suas plantas aí. Ela já vai mudando aí o aspecto. Vai ficando mais leve. Tá vendo, ó. Aí, galera. Você faz o quê? Aí, galera. Você pode pôr também 30% desse esterco. Isso é o cocô da vaca. Você vai num terreno aí onde tem aí um curral. E pega isso aqui, ó. De graça. E deixa ele curtir bem. Como isso aqui tá. E pega também e põe, ó. Esse tá bem curtidinho já, ó. Tá vendo, galera? O esterco pode ser de gado, de bovino, pode ser de cabra, de ovelha, de cavalo. Pode ser também, galera, de codorna ou de galinha. Se for de codorna ou de galinha, você não põe 30%. Você vai pôr é 15%. Porque a concentração dele é muito forte. Aí pode ser que vai danificar as suas plantas. Beleza, pessoal? Então, você fazendo isso aqui, ó. Aí você... Você vê que a terra já tem outra vida, ó. A terra já... Ó, tá uma terra leve. Tá vendo, ó. Olha, galera, que maravilha. Então, você colocando, galera, aqui. 30%. E 30% aí, desses dois produtos aqui que eu mostrei pra vocês, né, de composto. Pode ser também da sua composteira. Você pode pegar aí, é... Compostais aí da sua composteira e colocar aqui. Se você não tiver essas folhas aqui, já, assim... De composto, assim, como tá essa daqui. Aí você vai pôr da sua composteira, ó. Você vê esses pauzinhos aqui, ó. Mas, ó. Ó. Tá vendo, galera? Então, vai ficar aí, sua terra vegetal aí, rica, no 0800. Você pegou folha, você pegou cocô de vaca aí e pôs pra curtir. O cocô pôs aí, é uma compostagem aí da sua composteira, que é feita também, no 0800. Você pega os produtos que vai jogar fora do lixo, né, como casca de legumes, de frutos, e põe pra... É... Na sua composteira, você pode pôr aqui também. Vai ficar bem legal. Aí você vai ter novamente aí a sua terra, assim, ó, galera. Bem nutrida. E pode pôr nas suas plantas aí, que vai ficar bem legal. Beleza, pessoal? Então, galerinha, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Se você gostou aí das dicas, é... Deixa seu joinha aí pra nós aí. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Aciona o sininho ao lado aí pra receber as novidades que se passam aqui no nosso canal. Galera, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, que vão ficar linkadas aqui embaixo. Se fazendo assim, vai ajudar aí no crescimento do nosso canal. Beleza, galera? Nos veremos aí no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.